Brawl Stars é um novo jogo da Supercell. É aquela que criou os jogos Clash Royale e Clash of Clans. Então vamos experimentar como é o Brawl Stars. Infelizmente esse jogo precisa também de internet. Eu acho que alguns já ouviram falar desse jogo, né? Um novo jogo da Supercell. Esperar um pouco. Vambora. O seu objetivo é que tem que pegar as gemas. Tipo, aqui tem um... aqui tem time. Tipo, eu tô do time do lado azul e o outro é do time vermelho. O seu objetivo é que tem que pegar as gemas. E o ruim dele é que o outro adversário tem que roubar as gemas também. Mas também, eu também posso roubar as outras gemas. É bacana esse jogo. Ah, caraca. Eu morri. Vambora galera. Que isso? Oi gemas. Oi gemas. Oi gemas. Pegue a gemas, seus bichos. Pegue o cara. Pegamos. Quanto mais gemas melhor. Aqui ó. Ele subiu. Carrega. Carrega aqui. O ruim dele. Aqui, aqui tem arma. A arma carrega muito devagar, mano. Que isso. Copo. E nós ganhamos uma partida. Bora de novo. Pô, eu gostei do Brawl Stars. Brawl Stars é um jogo, né? Eu gostei. Da hora. Vamos lá, de novo. São do time azul e os outros são do time vermelho. Vambora lá. Ô, os caras correm e não correm. Ó lá. Que pouco lá já tá começando. Ô, essa ponte te dá aí ó. É só ponte? Te dá... Caraca. Te dá gemas. Esse negócio aí. Você tem que pegar gemas antes dos... Dos caras, né? Ó, já peguei duas. Já peguei três. Eita, pô. Não liga porque eu tô tossinho não, tá? Só tem um só. Ó, é três. Ah, tá. Agora é só esperar os caras virem. Ó, o Pipoco. Ah, caraca. Eu morri. Peguem a gema! GEMA! Quando você morre, você volta desde aquele começo lá. Você tem que andar, 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 andar... Até chegar naquele final. Puta pô, um monte de gema! Ai, a gente vai perder. Só que não. Vamos! Peguei sete. Boa! Agora, o objetivo é que eu tenho que ficar vivo. Lol! Ah, mano, eu não posso morrer. O cara tá sumindo do nada, gente. Que isso? Ah! Alguém pegou a gema! Já era. Morremos. Perdemos. Já era. Não vai dar tempo. Ah, então foi esse vídeo. Battle Star. Da MP. Novo jogo da Supercell. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!